Como um dos vídeos que melhor repercutiu aqui no canal fala sobre glicemia, diabetes, hoje eu quero abordar uma das complicações que podem ser ocasionadas pelo diabetes, que é a cetoacidose diabética. Então, principalmente se você for um paciente que já teve esse quadro, conhece alguém que já passou por esse quadro, ou é um paciente que possui diabetes, fique comigo nesse vídeo para entender um pouco mais sobre esse quadro. Aguarda a vinheta que o vídeo já vai começar. Oi, oi gente! Bem-vindos novamente ao meu canal. Eu sou a Vivi e estou muito feliz de poder trazer mais esse vídeo aqui para vocês, mais esse vídeo aqui para o canal. É sempre muito bom estar aqui abordando novos conteúdos, novos assuntos sobre a saúde. E hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, que é uma das complicações que podem ser ocasionadas pelo diabetes, que é o quadro de cetoacidose diabética. Então, primeiramente, se você ainda não é inscrito no canal, faz favor de se inscrever. E se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar a sua curtida, o seu like, para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Então, vamos lá! Bom, como eu acabei de comentar, a cetoacidose diabética, ela é um quadro clínico que pode ser gerado em decorrência do diabetes mellitus. Normalmente, em pacientes que possuem diabetes mellitus tipo 1, porque esses pacientes vão possuir pouca produção ou nenhuma produção de insulina. E é basicamente essa questão que proporciona o início desse quadro. Vamos abordar agora, resumidamente, como esse quadro pode ocorrer. Inicialmente, nós temos que lembrar, já expliquei em alguns outros vídeos aqui, referente ao diabetes, eu vou deixar o link deles na descrição. Se vocês ainda não assistiram, podem depois clicar no link deles, e vocês já serão direcionados para os outros vídeos. Mas, como eu já expliquei nesses outros vídeos, existem algumas diferenças entre o diabetes mellitus tipo 1 e o tipo 2, mas ambos estão envolvidos com a insulina, né? Ou a falta de produção de insulina pelas células beta-pancreáticas, ou a baixa sensibilidade, né? A perda da sensibilidade das células para essa insulina. Sendo assim, a insulina não consegue se ligar aos receptores das células, e essas células não conseguem absorver mais glicose, né? Lembrando que a insulina, ela faz com que a célula absorva mais glicose. Então, o que acontece nesses pacientes, né? Que não possuem a produção de insulina principalmente. Não vão ter esse hormônio desempenhando as suas funções, consequentemente, não vão ter as suas células absorvendo a glicose. Mesmo que a glicose esteja em um nível bom na corrente sanguínea. Sendo assim, como as nossas células precisam de energia, e a principal fonte de energia das nossas células é a glicose, o corpo tende a formar energia de outras substâncias. Então, motivadas com a liberação do glucagon, que é um outro hormônio que está envolvido com a síntese de glicose por outras vias para ser utilizado em energia, para ser convertido em energia nas células, haverão algumas alterações no nosso organismo. Que alterações são essas? Primeiramente, nós teremos a ativação da gliconeogênese, que é a produção de glicose através de outras vias. E que vias são essas? Através da proteólise, por exemplo, degradação das proteínas, e essas proteínas, então, vão liberar os aminoácidos. E com essa proteólise, nós vamos ter também um aumento de amônia e piruvato no organismo. O piruvato, ele vai, através dos processos bioquímicos, se transformar, ir para a via de formação da glicose, que, posteriormente, será utilizada pela célula para gerar energia. Uma outra fonte energética viável é através da lipólise, a quebra das células de gordura. Normalmente, a lipólise é inibida pela presença de insulina, mas, quando essa insulina não se encontra presente, a lipólise será feita. E essa lipólise, então, ela ativa a cetogênese. A cetogênese é a via de formação de cetonas. Através da cetogênese, nós vamos ter o aumento dos corpos cetônicos, das cetonas no organismo. E essas cetonas, elas são responsáveis por fazer com que o pH sanguíneo fique mais ácido. Eu já comentei em um outro vídeo aqui no canal, que o pH ideal do sangue é 7,4, mas pode variar entre 7,35 e 7,45. Então, quando nós temos uma acidose, nós temos a diminuição desse pH sanguíneo. Então, ele se encontra abaixo de 7,35. E essa acidose, ela vai gerar vários danos para as células. Uma outra via que vai ser ativada para a produção da glicose é a via da glicogenólise, que é a quebra do glicogênio, que é a forma de armazenamento da glicose no nosso organismo. A glicose pura, ela não é armazenada no nosso organismo. Ela vai ser armazenada através de processos bioquímicos que vão formar glicogênio. Quando nós temos diminuição das concentrações de glicose no organismo, nós vamos ter a quebra desse glicogênio, para que ele libere a glicose e essa glicose, então, seja utilizada pelas células para a produção de energia. O quadro de cetoacidose diabética, ele vai interferir em vários pontos do organismo. Inicialmente, também na questão renal. Nós temos uma modificação na nossa filtração renal. Então, o paciente vai ter maior volume para urinar e também vai ter mais sede, porque ele está perdendo muito eletrólitos e está perdendo muita água também. Ele pode vir a desenvolver náusea, vômito, cansaço extremo, dor abdominal. Como nós estamos falando aqui de um quadro de acidose metabólica, uma das formas do corpo tentar compensar essa acidose e trazer o pH do sangue para o normal é aumentando a frequência respiratória. Então, o paciente, no quadro de cetoacidose diabética, ele vai tender a respirar com uma frequência maior e mais profundamente. O hálito desses pacientes também é bem característico, já que ele possui um aroma frutado em decorrência da presença de cetonas no organismo. E por que ela é tão preocupante? Porque esse quadro, se não tratado rapidamente, ele pode evoluir para coma e morte. Porque é uma descompensação muito grande no nosso organismo. É uma modificação de vários sistemas e o corpo, embora lute para trazer a normalidade, todas as funções, se não conseguir, essas alterações, elas acabam, sim, gerando um dano que pode ser fatal. Então, aqui fica uma dica, os pacientes diabéticos, tomem muito cuidado, principalmente aqueles que fazem uso de insulina, tomem muito cuidado para fazer o uso da insulina corretamente, para não ficarem facilitando e não utilizando, conforme a indicação médica, porque essa falta de insulina, ela pode gerar todo esse quadro que eu acabei de explicar aqui no vídeo. Também nós temos a questão de que algumas patologias, nós temos algumas patologias que podem vir a interferir na questão da glicose. Por exemplo, quando nós estamos doentes, o nosso corpo gasta mais energia para tentar fazer a gente melhorar, para melhorar o nosso quadro, a nossa saúde. Ele vai precisar de maiores concentrações de glicose. Sempre estar atento a isso também, informar o seu médico, quando você estiver com outros quadros clínicos, porque às vezes pode sim ser necessário um tratamento diferenciado, uma alteração nas concentrações, na forma de uso de medicamentos que você já está fazendo uso. Então, fique atento, dê prioridade, se observe e qualquer coisa entre em contato com o seu médico. Agora, falando diretamente com os pacientes já diagnosticados com diabetes, tipo 1, principalmente, e aqueles que fazem o uso de insulina. Fiquem atentos. E façam o tratamento conforme o médico recomendou. Questão de alimentação também. Não facilitem na saúde de vocês, porque o quadro de diabetes, quando descompensado, ele é muito complicado, ele afeta todos os sistemas do organismo. Então, fique atento e se dê a devida importância. O quadro de cetoacidose pode ser desenvolvido também através do consumo de álcool, sendo aí denominada como cetoacidose alcoólica. Mas isso eu posso trazer em um outro vídeo, abordar em um outro vídeo, se for do interesse de vocês, mais à frente. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não é um assunto muito fácil de explicar, tendo em vista que ele tem bastante base bioquímica. Então, não é um assunto simples, mas acredito que tenha ficado de uma forma resumida, um pouco mais tranquilo para entender. Qualquer coisa, eu estou aqui à disposição. Podem mandar aqui nos comentários perguntas ou ideias de assuntos que vocês queiram que eu traga aqui em vídeos para o canal. Fiquem bem e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho